Fala rapaziada, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor e como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola para o nosso amigo Eder mandar o recado dele. Vamos que vamos Marcão, bom dia a todos, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo pelo YouTube, não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dá um like, se inscreve nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente tem bastante stories ali para vocês conferirem todas as nossas novidades aí pelo podcast. Ed, por quem que é a nossa convidada de hoje? Então rapaz, hoje nós temos uma advogada formada pelo Rio de Janeiro, que já está na Itália há dois anos e que viveu também em Dublin, né? Dublin. Dublin. Já vai contar para nós um pouquinho, mas teve a infância entre Rio de Janeiro e Perugia, vai contar umas tretas que aconteceu na vida dela aí bem intensas. Assessora para reconhecimento da cidadania italiana com serviço completo, seja ele processo administrativo ou processo judicial, com a empresa dela que se chama Perudini Cidadania. Estamos aqui com Ursula Perudini, seja bem-vinda, Ursula. Obrigada. Ursula. Ursula. Obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa, mas vamos que vamos. Já falamos bastante coisa aqui. Ela viveu em Dublin, ela é uma lawyer, né? Ela não é uma advogada. Sonista, sonista, é... Lawyer. Como é que é essa parada? O Ed falou Dublin, né? Daí você falou Dublin. Então ela é uma lawyer. Ela é uma advogada. É, galera sabe advogada. Show de bola. Ursula, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Já viu que a galera aqui é... Sim, eu estou rindo já faz tempo, né? Eu não é uma advogada. A galera aqui é de boa, tranquila. Sim. E esse podcast é justamente para contar a tua história, né? Como é que tem essa ligação com a Itália, né? Eu tenho... Eu já sei que... Que... Na tua infância rolou umas tretas e tal. Sim. E se tu desenvolvesse aí a tua história para nós, conta então o que tu fazia no Brasil antes de vir para cá, ou se teve isso... Ué, começa aí. Dá-lhe. Tá. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, né? Já acompanho o podcast de vocês há um tempinho. Legal. Bem, a minha história com a Itália, né? É uma história meio peculiar aí, porque eu nasci no Brasil, mas eu vim para a Itália já bebê, né? Recém-nascida. Morei com os meus pais aqui até os seis anos de idade. O meu avô era italiano, então por isso, né? O Ursula Perugine vem dele, do meu avô. E aí a gente morou aqui, eu morei aqui até os seis anos, depois eu voltei para o Brasil. Então, a Itália foi de fato ali o meu primeiro contato. Aprendi a falar italiano, né? Minha primeira língua foi italiano. Então, fiquei aqui até os seis anos e aí os meus pais, né? Entraram num processo de divórcio. E aí o meu pai, com medo de perder a minha guarda, acabou me raptando, né? Me levou para o Brasil. E aí até saí no jornal, ó. Pois é, é. Antes você mostrou. É, aí saí, não sei se mostra aqui. Pode correr, depois a gente vai mostrar. Depois a gente bota aí no vídeo. E aí, bem, aí eu voltei para o Brasil, né? Fiquei separada aí um tempo da minha mãe, por conta desse problema deles de divórcio e tudo. E aí, fiquei no Brasil. Depois a minha mãe voltou para o Brasil, quando eu estava com 13 anos. O meu pai faleceu, quando eu tinha 11 anos. Aí eu fui morar com a minha avó. Fui criada pela minha avó, materna, mãe da minha mãe. Depois minha mãe voltou para o Brasil, eu com 13. E, enfim, aí segui minha vida. Entrei para a faculdade, sempre tive vontade de fazer direito, né? Sempre, acho que muito pelo meu pai também, né? Influenciada pelo meu pai, porque ele era advogado. Então, era a minha única referência ali, né? De estudo e tudo. Então, entrei para a faculdade. Antes da faculdade, desculpa te cortar, voltado a essa questão aqui de ele ter levado você para o Brasil. Assim, agora já que você é advogado, você vai poder falar com bastante propriedade. Mas, o pai leva o filho, por exemplo, né? Assim, sem o aval da mãe. Cabe uma, não sei, busca, apreensão, sei lá, como é que funciona isso? Porque, assim, eu, na verdade, eu fui entender, de fato, o que aconteceu ano passado, em 2021. Final de 2021, né? Porque eu tinha uma história na minha cabeça do que tinha acontecido. E, com o tempo, eu entendi, de fato. Agora, aqui na Itália, o que acontece? Até quando você vai fazer o teu passaporte, né? Se você tem um filho menor, o outro genitor, né? Então, você tem a sua esposa e tem o filho. Para você fazer o seu passaporte, tem que ter o ato de assenso, né? A autorização do outro genitor. Então, nesse momento, aqui na Itália, quando você tem esse ato, você está autorizando já, entende? Só que, obviamente, isso aqui foi um sequestro. Porque a minha mãe não sabia. No entanto, ela chegou aí num jornal para... Fazer uma denúncia. Exato, entendeu? Só que a gente também sabe. Assim, isso foi em 95, né? Então, assim, a Itália, ela é... A gente sabe, é um país machista, né? Hoje, menos, mas é muito complicado. Porque eu reencontrei esse amigo do meu pai, que levou a gente para o aeroporto na época, né? Então, 25 anos depois. Ah, você encontrou... Reencontrei o amigo do meu pai. O cara que ajudou o teu pai a te levar para o Brasil, digamos, irregularmente, no caso. É, irregular, porque minha mãe não sabia. Minha mãe estava trabalhando numa noite, e aí eu estava em casa com o meu pai. Você tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, você não está entendendo nada, né? Vamos viajar, vamos viajar, vamos passear. E aí você vai. E aí passaram... O teu pai ainda, né? Meu pai, meu pai. Meu pai era tudo. Então, tipo, eu era muito apegada a ele, né? Muito. E o tempo passou, os anos passaram. E aí eu voltei para a Itália. E aí eu fui entender, fui querer descobrir. E voltei no comune onde eu morei, né? Com os meus pais, que era o comune onde o meu avô nasceu. E lá eu reencontrei esse amigo do meu pai que ajudou nessa situação. E aí eu lembro que eu sentei com ele e eu questionei isso. Eu falei, cara, mas a minha mãe não sabia, né? Ele abriu o jogo. Como que foi? Ele simplesmente é um senhor. Então, mais uma vez, essa questão do machismo e tudo mais. Ele só me respondeu assim. Ele era seu pai. Ele tinha o direito. Tipo, eu olhei e falei... Segundo ele, ele tinha o direito. Eu falei, tá bom. Não adianta nem conversar, porque é a opinião da pessoa. Não é que ele abriu brecha, assim, para te entrar num dos assuntos mais expressivos. Não, não, não. Ele falou, ele era seu pai, ele tinha o direito e é isso. Falei, bem, tá bom. Mas por causa de algum medo de alguma represária ou alguma denúncia? Podia ser? Eu acho que não, porque ele já tem 20, 25 anos, né? Então, assim, isso é passado. Não é uma coisa assim... Os dois já estão falecidos. Hoje não... Você não tem mais seu pai e tua mãe? Não. O papel dele, eu queria entender. Praticamente ele levou o teu pai no aeroporto contigo, então? Foi isso. Foi isso. Foi, porque tinha que levar... Não é que teve uma falsificação de documento ou alguma coisa assim? Tipo, sei lá. É. Se teve aí, eu já nem sei, viu? É que tá, ele nem abriu o jogo, né? Porque eu usou... Exato. Tanto o meu pai, né? Então, assim, quando o meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Não entendia nada ainda. Tava no Brasil? Tava no Brasil já. Aham. Então, ele... Meu pai nunca sentou e falou, aconteceu isso. Nunca. Com 11 anos de idade. Mas dele, tu ficou sozinha lá? Tinha alguém lá? Aí eu fui morar com a minha avó. A mãe da minha mãe. Né? Por parte de pai... Ah, porque ela era brasileira, no caso. Sim. Aham. É. O meu avô era o italiano e a minha avó brasileira, né? A família da tua mãe, então, toda lá no Brasil, né? Sim. Sim. Aham. É, tá todo mundo no Brasil, né? Ninguém... Ninguém tá na Itália. Deixa eu te perguntar, Úrsula. E nesse período ali dos 6 anos até os 11 anos, que foi quando veio o falecimento do teu pai, tu teve contato com a tua mãe? Não, isso que foi o problema na minha relação com a minha mãe, porque a gente ficou separada esses anos todos e você, criança ali, 6 anos de idade, é o momento que você tá formando, né, ali, o ser humano, né? Então, dos 6 até os 11, são 5 anos, você é separado da pessoa, você já desconhece aquela pessoa, né? Porque se você não convive... É um período muito importante pra uma criança, né? Exatamente, exatamente. Então, no caso, a figura da minha mãe ficou... Materna, ela, no caso, não teve naquela fase. Não, 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 não. E eu não sabia o porquê, assim, não entendia, né? Porque... Era difícil pra tua mãe largar tudo aqui e ir pro Brasil também? Então, o que aconteceu? É porque o meu pai, depois também, quando eu encontrei tudo, eu encontrei o processo de divórcio deles, a minha mãe chegou aí no Brasil uma vez, quando eu ainda tinha lá 6, 7 anos, e depois ela voltou pra Itália. É... No acordo deles, né, de divórcio, a questão da guarda era toda pro meu pai. Então, assim, eu, sinceramente, assim, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem a minha avó nunca sentaram comigo e explicaram... Explicaram. Olha, foi isso que aconteceu. Nunca aconteceu. É embaçado isso pra uma criança, né? Então, eu fui... Exato. Eu fui... É o que eu digo, assim, eu realmente tive mais clareza sobre o que aconteceu em 2021. E quando já não tem mais ninguém aqui pra sentar e falar o que aconteceu, então... É meio complicado. É meio complicado, assim, eu entendi o que aconteceu, eu tirei minhas conclusões e... Bem, foi isso, né? Porque depois, quando eu vi o divórcio, aí tava tudo lá. Tipo, tudo era pro meu pai, entendeu? Eu não podia sair do Brasil sem autorização do meu pai. A guarda era toda do meu pai, então, assim, é tão antigo isso que, no divórcio, o meu pai era chamado de... Acho que é varão. 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 É um termo muito antigo, né? Então, assim, hoje o mundo é diferente, né? Você não é tão fácil. Então, por isso que hoje você é milionário, você ficou com... Ah, sim, gente! Tô milionário! Sim, agora eu tô... Sabe aquelas casas da campanha, assim, na... A gente vê na TV, assim... Na Toscana, né? Na Toscana. Tô rica, gente, na Toscana. Meu Deus do céu. Só que o divórcio era. Só pode descontrair um pouquinho. Inclusive, se o governo italiano quiser me mandar um dinheiro, eu tô... Eu costumo dizer assim, eu não tenho dinheiro, mas tenho crédito. É isso, exato. A gente tá falando, né? Não tem dinheiro, mas tem amigo... E são tudo... Eles são... Como é que fala? Ajiota. Mas tudo ajiota crente, né? Muito amiga ajiota. Eles não batem. Eles só... O negócio é ter amigo, eles não matam. Muito interessante. Muito interessante. E aí, dos 11 anos, né? Com o falecimento do teu pai. E aí, como é que foi esse reencontro com a tua mãe? E aí, foi muito complicado. Porque a minha mãe voltou quando eu tava com 13. Ah, com 13 anos. Então, 7 anos, né? Isso. 7 anos ali. Cortou. Passaram-se 7 anos. Reencontrei com ela no Brasil. Quando ela chegou no Brasil, foi muito complicado. Porque eu não conhecia mais aquela pessoa. Já era... Já era um... Uma desconhecida, né? Uma estranha. E aí, começou a dificuldade ali. E adolescente. Então, cara... Adaptação. Você, né? Você tá revoltada. Porque você é adolescente. Você sabe tudo da vida. E você não sabe nada. Só que... E aí, foi muito complicado. Eu tive muita dificuldade em ter um relacionamento com a minha mãe. Né? Enfim. Aí, eu continuei morando com a minha avó. Eu convivia com a minha mãe. Mas não... Não como mãe. Entende? E... Foi bem complicado, assim. Mas... A vida seguiu. Eu... Eu sempre cobrei muito de mim. Né? A questão da independência. De... Acho que por conta disso tudo, né? De não ter mais o meu pai. Não ter tido a minha mãe por muito tempo. Ser criada pela avó. Então, eu sempre cobrei muito de mim. Tipo, estudar. Sair de casa. Ser independente. Essas coisas. E aí, foi quando com... Aí, fiz a faculdade. Me formei. Passei na OAB. E eu tinha a ideia de fazer concurso, né? Meu sonho era ser delegada no Brasil. Só que aí, na época, eu tava com o ex. E ele odiava o Brasil. E aí, ele falava... Vamos sair do Brasil? Vamos sair do Brasil? Eu falei... Brasileiro, né? Brasileiro, aham. Éder também. E aí, ele... Ele falou... Vamos sair do Brasil. Porque o Brasil é muito ruim, não sei o quê. Na época, tinha entrado o Lula. Não vou entrar aqui em política também. Mas, na época, tinha entrado... A Dilma, perdão. Era a Dilma, em 2014. Em 2014, sim. Foi a Dilma, né? E aí, teve... O Brasil tava passando por um problemaço. Tipo, ninguém tava sendo contratado. Eu trabalhava numa empresa... No setor jurídico. Então, eu entrei como estagiária. Daí, eu me formei. Passei na OAB. E o próximo passo era trabalhar como advogada. Só que eles não tavam nem contratando as pessoas. Tavam numa fase bem complicada. E aí, a gente decidiu sair do Brasil. E eu tenho padrinhos que moram nos Estados Unidos. Né? Em Miami. E aí, foi a minha primeira porta, digamos assim, pra sair do Brasil. Pra sair fora do Brasil. É. E aí, isso é até legal falar pra galera que tá no Brasil e tem intenção de sair do Brasil. A gente pensa muito nos Estados Unidos, né? É muito comum isso. O brasileiro... Eu vou sair do Brasil e vou pra Miami. Porque eu tenho um monte de brasileiro lá, então eu vou pra lá. Achei que só tem os Estados Unidos fora do Brasil. E não é. Tem a Europa. Tem, enfim... Né? Diversos outros países. Mas foi a minha porta de saída. E aí, eu fui pros Estados Unidos. Isso no final de 2015. E aí, começou, né? E como é que foi lá? A experiência de chegar lá? Então, a... Foi, assim... O que eu costumo dizer, né? Quando a galera vai sair. Eu tinha os meus padrinhos lá. Era um ponto pra eu chegar. Tinha uma casa. Tinha alguém pra me receber. Né? Mas, é... Depois... Eu tive que começar a correr atrás. Procurar emprego. Procurar casa. Então, assim... É... Eu fui sem... Sem um planejamento. Sem planejamento nenhum. É. Zero. Falei, tá, beleza. Saí do Brasil com mil dólares. Mil dólares. Não é nada. Pra começar uma vida. Recomeçar uma vida. É... E eu fui. Só fui. Aí, comecei a procurar trabalho. E ali é o momento que você começa... A questionar um pouco o que você tá fazendo. Porque eu comecei a trabalhar numa loja de um brasileiro. Que ele vendia eletrodomésticos de segunda mão. Então, tipo, geladeira, fogão, essas coisas. Eu não tinha o inglês, assim, né? Perfeito. Falava muito pouco. Mas, nessa loja de eletrodomésticos de segunda mão. Foi onde eu comecei a aprender o inglês. E aí... Mas, são momentos que você se questiona. Porque você pensa... Nossa, eu sou advogada. Eu fiz cinco anos de faculdade. Eu tenho OAB. E tô aqui esfregando geladeira. Esfregando fogão. Até porque tem que lavar as coisas que ele compra, né? Tem que lavar. Exato. Porque o que o cara fazia? Ele era muito inteligente. Ele pegava, tipo... Por exemplo, digamos que você tem uma geladeira na tua casa. Você comprou uma nova. E aí, o cara que ia entregar... Ele pegava essa velha. Beleza. E aí, ele levava ela pra loja. E aí, ele reformava essa velha. E vendia. Então, assim... É um negócio... Sim, até porque... É porque a gente sabe que imigrante, quando chega num país diferente, que, pô, que não tem condições de ir lá e comprar uma geladeira nova, uma televisão nova, um armário novo... Comprou uma por 50 dólares. Ele vai diretamente no... Se tiver um... Aqui, como é que é? Os mercatinos. Mercatinos. Os mercatinos. O shoppingzinho tem o escarpinello que faz isso. Que ele vende novo e vende usado também. Sim. Se você pegar, por exemplo, também um país bastante consumista e bastante poder aquisitivo alto, uma coisa muito boa é trocada. Tipo, ah, queimou uma luz lá na geladeira. Deve trocar a geladeira. É verdade. Tudo eles trocam. Os Estados Unidos tem essa... Essa cultura. Tipo, ah, tá um pouquinho amassada. Já compra outra. É engraçado. Então... E aí, esse era o trabalho. Aí, chegava a geladeira. Eu tinha que limpar a geladeira. Limpava fogão. Então, é normal você ter momentos que você fala, meu Deus... O que que eu tô fazendo aqui? Tá certo isso? Tipo, é isso mesmo? Eu tô aqui, tipo... Um lugar que eu não conheço ninguém. Ninguém me conhece. E aí, você começa a se questionar, né? A minha avó, na época, tava viva também. Sempre falava muito, né? Meu Deus, o que você tá fazendo da vida? Largou tudo aqui. Só que é muito questão de você saber o que que você quer pro futuro, né? Porque todo início é difícil. Então, eu recomecei três vezes, né? Estados Unidos, Irlanda e Itália. E... As três vezes, tipo, não teve nenhum começo fácil, né? As três vezes foram difíceis. Porque são países diferentes, culturas diferentes. Línguas de um inglês. Aí, você chega na Irlanda, o inglês é outro sotaque. É outra coisa diferente. Outra cultura. Aí, você chega na Itália, é italiano. Outra cultura. Então, assim, o início não é fácil, né? Até as pessoas... A gente que mora fora, a gente recebe perguntas todo dia, né? É fácil arrumar emprego? É fácil arrumar casa? Eu vou ficar rico? Gente, essa não é a pergunta que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é... Eu estou disposto a passar pelas dificuldades do início? Eu estou disposto a enfrentar a mudança? A me adaptar? A recomeçar? Porque quando você sai do Brasil, você vai chegar numa cidade, num país que ninguém te conhece. E você não conhece ninguém. Você pode conhecer um amigo, dois amigos, três amigos que estão ali há um tempo. Mas você está recomeçando. Se você precisa de alguém para cuidar do teu filho, não vai ter. Exato. Tipo, a sua mãe está no Brasil, seu pai, um primo, né? Então, assim... Você entender isso, né? Que você está recomeçando. Você é tipo um bebê, né? Está aprendendo tudo de novo. Você vai aprender a falar. Você vai aprender a cultura do lugar. Você vai conhecer pessoas. Você vai quebrar a cara. Você vai errar. Você vai falar errado. Estaria disposto a refazer tudo, Marcão? Tudo de novo? E eu acredito que sim. Eu também, cara. Eu acredito que a decisão que eu fiz... A decisão que eu tomei em 2009, no meio de uma cachaçada... A verdade foi essa, né? Eu estava no meio de uma cachaçada, a decisão de vir para a Itália. Ah, vamos para a Itália e tal. Eu falei assim, ah, beleza. Miami 2024. Uma reflexão legal que eu fiz com o Ed, pô, acho que ontem ou ontem, que tudo aquilo que você passa de dificuldade vai te preparar para o futuro, por alguma coisa, sabe? Uma comunicação melhor, uma língua nova, você aprender a lavar um carro, aí se foda ele já pensa, por que eu estou aqui lavando o carro e tudo mais? Depois, lá para frente, aquilo vai te fazer ter alguma coisa que, sabe? Ou alguém que você conheceu, ou alguém que, né, abriu uma porta importante. Caralho, é incrível como você... E é incrível, e outra coisa, Ed, é... E é incrível também como o brasileiro tem essa facilidade na adaptação em qualquer lugar, entendeu? Aqueles que não se adaptam, eles vazam para o Brasil. É, é, é. E aí, tipo assim, falando por mim, né? Eu, quando era gurizão ali, 13, 14, 15 anos, eu era ajudante de pintor. Ah, e hoje, é... E hoje, eu trabalho com pintura, né, aqui na Itália. E quer dizer, pô, a mão de obra no Brasil e a mão de obra aqui na Itália, muda pouca coisa. Então, um pequeno período de adaptação, já me fez, pô, abrir uma partita IVA, até, sabe? Pagar minhas taxas e tal. E hoje, eu trabalho autônomo no setor de pintura, no setor de construção civil. Por exemplo, o Ed, também, no camping, onde ele fazia pizzaiolo, né, por 4, 5 anos, trabalhou. Todo ano, ele tinha que ensinar uma pessoa nova. E era um absurdo. Ele falava assim, poxa, fica uma equipe. Todo ano, eu tenho que ensinar um pizzaiolo novo, às vezes, 2 por ano. Isso é um saco. Mas, cara, hoje, nós estamos fazendo treinamento em pasta italiana e para proviver de pizza. E ele me dá muita ajuda no desenvolver. Por quê? Porque ele teve aquela skill que ele construiu, se ferrando, ensinando várias pessoas. Então, ele acaba, né, criando uma didática, uma, 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 que contribui muito àquilo que eu fazia quando era professor de dança, tá ligado? Eu, no Brasil, era professor de dança. Então, ajuda também a você, como que eu vou passar? Transmitir um pensamento, um ensino para o aluno. A tua visão, né? A minha visão. Hoje, na pizza, mas eu aprendi lá na dança. E me ferrava também. E o Ed, você se ferrava aqui. A gente não sabe o que vai ser daqui 3 anos. Você não sabe daqui 5 anos onde tu vai estar. E as skills que tu tá construindo hoje, vai te construir, vai te fazer o melhor lado, né? Pensamento do Eder. Você para mais pensamentos, manda uma mensagem, SMS para 5542, 5 dólares por meio. Para mais dicas. Show de bola. Mas é, eu concordo plenamente com o que tu falou, entendeu? Tudo aquilo que a gente passa faz parte de um processo. E só, tipo assim, só chega no objetivo quem realmente aguenta o processo. Suportar, né? Suportar o processo. Às vezes é duro, é? É, não é fácil. Às vezes você chora, você quer ir embora, você quer... Você se questiona o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Minha família, meus amigos de anos, né? Tá todo mundo no Brasil. Às vezes a gente se sente sozinho, né? Tipo, então assim, você entender que faz parte daquilo. E o que você falou é muito perfeito. Tipo, tudo que... Tudo que... Não tem nada na... Assim, eu hoje, eu tô com 33. Então assim, eu penso. Tudo que eu vivi lá atrás, independente. Seja limpando uma geladeira. Eu trabalhei como garçonete dois anos em Dublin. E trabalhei um ano e meio como garçonete em Dublin. Cinco meses nos Estados Unidos como garçonete. Então eu tenho dois anos de vida aí como garçonete. E cara, foi onde eu desenvolvi ali o customer service, né? O atendimento ao cliente. É, entendeu? Tipo, você... Como é que é? Public relationship. Public... É, eu também. Eu tô muito internacional, né? Cara, você só é muito... Olha a minha cara de quem não fala inglês. Nossa. É porque terça... Eu tenho uma menina de 15 anos e uma de 10. E terça-feira eu vou levá-las pra Londres. Ah, que legal. Fazendo intensidade. Tá fazendo intensidade. Boa, boa. Boa, boa. Vocês estão muito poliglota, vocês, cara. Ó, vamos focar aqui. Porque ela tá lá na loja, lá fazendo revenda de produtos de segunda mão. Aham. Depois disso, como é que foi? Pois é, eu ia perguntar, Úrsula. E aí, essa tua experiência nos Estados Unidos durou quanto tempo? Eu fiquei nos Estados Unidos nove meses, no total. Eu entrei com o passaporte italiano. Isso até é uma boa dica também pra galera. Eu já tinha a cidadania, né? Sim. Então eu tirei no Brasil o meu passaporte italiano, o consulado. E aí, pra quem tem cidadania italiana, se você já tem o passaporte italiano e você quer ir pros Estados Unidos, você não precisa fazer entrevista na embaixada. Não precisa ouvir isso, tô no caso. Né, você vai tirar o ESTA, que é uma autorização eletrônica de viagem, é tudo online, você preenche ali o formulário, é 14 dólares, salvo engano, muito barato, e em dois, três dias tá aprovado e tem uma validade de dois anos. Então você chegou na imigração dos Estados Unidos, apresenta o passaporte italiano e aí você já vai ter o ESTA ali vinculado, né? Já vai tá automático no sistema lá? Sim, exato. E aí, com essa autorização, você tem direito a 90 dias de turista nos Estados Unidos, tá? Então eu entrei, primeiro com o italiano, depois eu saí, pra não ficar ilegal, e aí eu peguei o visto no passaporte brasileiro, fui na embaixada, fiz a entrevista, e aí eu voltei pros Estados Unidos com o brasileiro, que com o brasileiro o visto eles te dão seis meses de turista. Só que você tem que ir na embaixada, fazer entrevista... Tá, mas por que que valeu a pena pra você fazer esse vai e vem assim? Porque eu tinha muito medo de ficar ilegal, de ficar sem visto, eu sempre tive muito medo disso, sei que é super normal, comum, não tem nada a ver com a vida das outras pessoas, mas eu sempre tive muito medo, eu sou uma pessoa bem medrosa, assim, de fazer coisa errada. E aí eu entrei, aí ia acabar os meus 90 dias, e eu tava com o meu ex na época, ele entrou com o brasileiro, então ele tinha seis meses, aí eu falei, ó, eu vou sair e vou entrar de novo. E aí foi um caos, porque a gente não sabia se eu ia conseguir entrar, porque a gente nunca sabe, né? Imigração, você não sabe. Ali é um sorteio, né? Imigração não adianta, ah, como é que é na imigração? Cara, depende, você pode pegar uma pessoa que não vai nem olhar pra tua cara, e você vai simplesmente entrar, como você pode pegar um oficial que vai fazer 50 mil perguntas e vai negar. E vai negar. Exato, então, varia muito. Então, eu fiquei esses 90 dias, saí e depois entrei com o brasileiro, total de nove meses nos Estados Unidos. Enquanto eu tava nos Estados Unidos, a gente terminou, o relacionamento acabou, ele quis voltar pro Brasil, e eu já não queria mais voltar pro Brasil, porque quando eu tive a experiência ali, nos Estados Unidos, de ver essa questão do poder de compra, da acessibilidade, você cara, quero comprar uma TV de 50 polegadas, você pode comprar, entendeu? No Brasil, você quer comprar uma TV à vista. Então, eu comecei a entender essa questão de estar fora do Brasil, de realmente ter acesso às coisas, né? Então, de você trabalhar e ter o retorno daquilo. Porque eu trabalhei muitos anos no Brasil, desde os 18 até os 25, e eu lembro que era muito difícil, entendeu? Eu quero viajar. Era difícil você ter grana, você juntar um dinheiro pra poder viajar, quero comprar, sei lá, alguma coisa. Era muito complicado. E nos Estados Unidos, em dois meses, tipo, eu já tava com a casa mobiliada, entendeu? Não é que era complicado, é complicado. É complicado. Até os dias de hoje. Exato. Eu vejo pessoas trabalhando 4, 5 anos pra comprar um carro. Exatamente. Caramba, cara. É desesperador, o poder de compra no Brasil. É uma vida, mano. É uma vida pra construir um patrimônio, assim, simples, cara. É, tipo assim, só entrando nesse gancho aí, no Brasil é isso aí, cara. Tu vai comprar um carro financiado, tu vai pagar dois carros. Uma vida. Entendeu? Com uma parcela lá em cima, coisa de 800, 900, 1000, 1200 reais por mês, entendeu? Então, quer dizer, é muito sacrifício pra ter aquilo que a gente aqui, a gente aqui, nós aqui, é muito mais fácil o acesso. Sim, sim. E aí tu foi picada por essa parada da... E aí ele queria voltar, eu falei, eu não vou voltar pro Brasil, porque em dois meses eu tô com uma casa alugada, carro na garagem, casa mobiliada, tipo, tudo e tudo do melhor, né, porque era qualidade. Mas era de segunda mão lá do... Não! Tudo permuta, cara. Eu vou trabalhar mais um mês pra me dar uma geladeira. Eu vou ganhar um fogão, né? Não. Comprei mesmo. Zoação, galera. Zoação aqui, não pode perder. Não, mas tem que ter, tem jeito. E aí, enfim, aí ia acabar o meu visto lá de seis meses, aí eu, né, não queria ficar ilegal. E aí eu tinha um amigo que morava na Irlanda, o Fábio, né, que foi, ele é minha ponte. A gente estudou junto, a gente tinha estudado junto, a gente tinha estudado junto quando eu tinha 14 anos de idade, e ele já tava em Dublin há dois anos. E aí a gente, lamentando ali o término de relacionamento, né, eu chorando de um lado, ele tinha terminado também, ele chorando do outro. Eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não queria, mas voltava pro Brasil, e era muito difícil pegar visto nos Estados Unidos, que era um advogado, era só pra você conversar com o advogado, era, sei lá, 5 mil dólares, muito caro, entendeu, e difícil, não era certo que você ia ganhar o visto. A gente conversando, ele falou, cara, tu não tem cidadania italiana? Eu falei, tenho. Ele, o que que você tá fazendo nos Estados Unidos? Tu tem um continente pra morar. Massa. Eu falei, cara, então assim, às vezes, você vai conversar com uma pessoa, por isso que é importante, uma coisa que eu falo muito também, a gente tem uma cabeça, ai, não posso contar meus planos pra ninguém, né, porque senão vai dar errado. Tudo bem, você tem que segurar algumas informações, mas você precisa falar com as pessoas, você precisa conhecer, gente, falar, cara, eu tô atrás de um emprego, porque você não sabe quem pode te ajudar. É verdade. E o fato de eu ter conversado com ele, ele me abriu, ele falou, cara, tu tem um continente, tem Europa, tu mora na Europa, né, porque com a nossa dania italiana, se quiser ir pra Dublin, se quiser ir pra Espanha, Portugal, onde você quiser, tem a União Europeia aberta pra você. Eu falei, caraca, é verdade. Só que eu tinha, assim, eu falei, tá, eu tenho a dania italiana, então eu tenho que morar na Itália. Não. Pode morar no continente. Acesso livre aí a toda a Europa, né? A toda a Europa. E aí eu falei, bem, então, beleza. Aí eu montei um plano, né, eu falei, tá, eu tinha, acho que mais três ou dois meses nos Estados Unidos, eu precisava juntar um dinheiro, né, aí, e aí eu comecei a estudar muito sobre a Irlanda, assistia, tipo, vários podcasts, é, vários, tinha muito blog na época também. Blogs. O Marião na Europa foi um cara que eu segui muito, ele tá na Irlanda há muito tempo. Nossa, aí eu comecei a assistir muita coisa pra entender como era Dublin. Aí sim eu me preparei, porque pros Estados Unidos eu não me preparei, eu só fui. Peguei o avião e fui. Dublin não, Dublin eu estudei tudo, tá, o salário, qual era o salário mínimo, é, enfim, e aí peguei um trabalho como garçonete em Miami, trabalhei ali dois, dois, três meses, fiz a minha planilha ali pra juntar o dinheiro que eu precisava pra começar de novo, e fui. Aí em setembro de 2016, cheguei na Irlanda, e aí tudo de novo, né? Só que aí eu tava já com uma carga de término de relacionamento, chegar num novo país que eu conhecia uma pessoa, aí eu falei, cara, aí vem de novo, né, a cabeça, você fica, meu Deus, aí você chora, e você fica, cara, o que que eu tô fazendo, meu Deus, de novo, outro país e tal, lá, 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 beleza. Falei, cara, não. Aí eu sentei, eu falei, bem, eu tenho um mês pra conseguir um trabalho. E aí eu comecei. Aí, conhecer pessoas, vai num lugar, aí eu me matriculei numa academia, nessa academia, conheci uma irlandesa que falou pra eu ir num pub que tava contratando, então eu fico toda arrepiada. Sempre conhecer pessoas, e aí ela falou, vai nesse pub aqui, escreveu lá numa, eu tenho essa folha guardada até hoje, no Murray's Pub. E aí eu fui lá, me apresentei pra gerente, meu inglês era, tava, né, no tava. E aí, com... Tava no enrolation. Tava no... Embromation. Embromation. E aí, cheguei lá, a... A gerente. A gerente era irlandesa, assim, foi muito querida comigo, mas ela viu que eu não tinha, né, muito inglês, mas falou, vou dar a oportunidade aí pra essa menina. E aí, foi. E aí, comecei a trabalhar no pub, fiquei um ano e meio lá, trabalhei muito, muito, tipo, 10 horas por dia, 12 horas por dia, mas foi a minha escola de inglês, né. Então, ali eu conheci gente do mundo inteiro, clientes da Austrália, Estados Unidos, italianos, assim, de tudo, tudo quanto é lugar, aprendi muito a questão do atendimento ao cliente, resolver problema, né, porque restaurante, ah, não gostei dessa comida, tem que resolver na hora. Quer fazer o quê? Tem que pegar o prato, volta na cozinha e resolve, não sei o quê, atendimento, tudo, né. Então, foi um lugar que eu aprendi muito, que eu sou muito, muito grata, só que eu sempre quis voltar a trabalhar em empresa, que no Brasil eu trabalhava em empresa, em multinacional. E aí, eu falei, bem, agora já tô com o inglês bom, já tô confiante pra fazer entrevista, vou aplicar pra voltar a trabalhar em empresa, né. E sempre querendo voltar pra área do direito, que era, que é a minha profissão, né. Não que necessariamente você tenha que trabalhar na sua profissão que você estudou, mas eu sempre gostei de trabalhar com direito. E aí, comecei a fazer entrevista, fiz currículo, bababá, e aí eu entrei pra trabalhar na Accenture. Então, trabalhei na Accenture, comecei numa, numa, numa parte mais de customer service, de, de atendimento ao cliente e tal. O que que essa empresa faz? Só pra mim, só pra... A Accenture é uma, tem aqui na Itália, é uma multinacional, né, tem, tem, tem no mundo inteiro, na verdade. E ela é um, tipo, uma terceirizada. Então, por exemplo, tem o Facebook, tem o Google, tem o Twitter, o YouTube, e eles contratam a Accenture pra, é, trazer soluções pra empresa, né. Então, tipo, seja a parte jurídica, seja a parte de compliance, de atendimento ao cliente, é, resolução de, pronto, uma terceirizada que vai, é, trazer melhoria pra aquela empresa, né. E aí, eu comecei a trabalhar ali, entrei numa área que não era minha área ainda, fiquei um ano, e aí eu fui mudando de área dentro da empresa. Então, isso também, é uma coisa que eu falo pras pessoas que vêm me pedir dica e tal, de trabalho, como é que eu faço pra entrar numa empresa. Eu digo, é, tente entrar na empresa, mesmo que não seja a sua área específica, porque uma vez dentro da empresa, você consegue se mover, né, e migrar pra uma área pra outra. E foi o que eu fiz. Eu entrei numa área... E acaba também conhecendo pessoas ali dentro que vão te abrir as portas, entendeu. É, por isso, o que eu acho legal, cara, é, desculpa te cortar, desculpa te interromper, Ústula. O que eu acho legal é isso, é essa conexão entre pessoas, né. Eu conheço tal pessoa que pode dar uma mão pra ti, porque eu sei que tu é capaz de fazer tal função, sabe. Essa conexão entre pessoas é o que faz abrir as portas, né, na hora que tu mais precisa, na hora que tu tá querendo... Networking, né. Networking é tudo. Mais uma vez, falando o que a gente falou antes de começar, você pode tá sem grana, você pode tá sem casa, você pode tá sem emprego. Se você conhece pessoas, você tem tudo. Porque, e aí é a questão de você realmente criar relacionamento, né. Você conhecer uma pessoa, trate bem as pessoas, entendeu, porque você não sabe o dia de amanhã. Verdade. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tá aqui e, cara, a gente não sabe. A gente não sabe, entendeu. Então, tenha conhecimento, faça amizade, crie sua rede de pessoas, isso é muito importante. Principalmente fora do Brasil, a galera tem algumas pessoas que falam, ah, não quero conviver com brasileiro, não quero saber de brasileiro. Gente, são os brasileiros que vão te ajudar. É verdade. Tá, então assim... Isso foi comentado no episódio, no episódio anterior, que foi com o Victor, né. Sim, sim. Ele falou sobre isso, né. Falou, falou, falou. Uma outra coisa que eu acredito que seja bem válido frisar é que ela falou sobre a questão de você não... Aquela coisa, não fala pra ninguém enquanto você não fez. Sim, até certo ponto. Tem um exemplo clássico aqui do meu irmão, que quando você... Vamos, hipoteticamente, o Marcos pede uma ajuda pra gente achar uma casa. Ah, tô precisando de uma casa desesperadamente, tô com a minha família, preciso de uma casa, preciso alugar uma casa. Aí o meu irmão, automaticamente sabendo disso, numa pizzeria tem muito fluxo de cliente, ele pegava, tipo, pra... Como assunto, pra você chegar no cliente e já falava, oh, tem um amigo que tá precisando de uma casa, você não sabe de alguma coisa. Aí o cara já se soltava, já começava a conversar sobre casa. Os aluguel aqui são bem caros e tal. Já fazia uma relação melhor com o cliente e já começavam, né? Então ele ficava ali batendo na mesma tecla o dia todo com os clientes diferentes. Ah, o cara saia lá. Piu, tem um cara que conhece a casa e tal, achava a casa pra você. Então é aquela coisa, entendeu? Se você não fala o que tá precisando, você não vai ser ajudado. Você não vai ser ajudado. Ao mesmo tempo, ninguém estraga a porta. Não tem como descobrir, exato. Não vão bater na tua porta. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas também ninguém ajuda. Ninguém sabe, exato. Isso aí também é uma frase, ó. Ensinamento, para mais ensinamento. Para mais dicas. As profundezas do Éder. Para mais dicas. É, para mais dicas, acesse e mande um SMS a 5442-2212. Ligue já. 5 dólares, uma mensagem por semana. Mas é isso. E aí nessa empresa ficou quanto tempo? Entrei em maio de 2018 e aí eu pedi demissão em novembro de 2021 pra vir pra Itália. E aí veio a... Aí entrou a Itália na minha vida de novo. Só que eu não, eu não tinha a... E aí... Bem, vamos lá. Teve Estados Unidos e teve Dublin, né? Passei os perrengues iniciais ali, normal, como todo mundo. Só que eu, eu não... Eu aceitava os perrengues porque foi uma decisão minha. Eu decidi ir para os Estados Unidos, eu decidi ir para Dublin. Só que a Itália, eu não tinha decidido morar aqui. Eu não tinha decidido me mudar para a Itália. Eu tinha uma sociedade, lá de 2019, 2020, Quando eu comecei a trabalhar com cidadania italiana, né? Eu estava na Irlanda e a outra pessoa estava na Itália. Beleza? O tempo passou, eu precisei vir para a Itália. Só que a ideia inicial era eu vir e voltar para Dublin. Eu não ia morar aqui. Eu ia vir, auxiliar os clientes e tal, e voltava para a Irlanda. No entanto que quando eu vim para a Itália, eu nem tinha passado a minha casa em Dublin. É tipo vaga, né? Lá em Dublin tem... Aqui na Itália também, né? Você pega a vaga de casa. Então eu tinha o meu quarto, tinha as minhas coisas. Estava há mais de quatro anos na mesma casa. Tinha o meu emprego lá na Accenture, meu círculo de amigos, minha rotina, tudo. E aí eu precisei vir para a Itália para continuar o trabalho, né? Só que num primeiro momento não era para eu mudar. Eu ia ficar indo e voltando. E aí eu cheguei na Itália em janeiro de 2021. É, dois anos hoje, exato. E aí, meu amigo, a Itália... Pizza! Macarrão! Cara, não, antes fosse, dá só isso. Além de ter... Desculpa, além de ter engordado sete quilos na Itália também. Normal, normal. Quem dessa, né? Que tristeza, olha. Tá tudo normal, tá tudo normal. Eu tava tão fit, eles na Irlanda, gente, eu tava muito fit. Cheguei na academia duas vezes por dia, comia só ovo, salada. Cheguei aqui, minha vida. Mas, enfim, o problema não foi nem a pizza. O problema foi realmente a dificuldade em aceitar que eu tava mudando de novo de país. E quando eu cheguei aqui, agora falando um pouco da cidadania italiana, né? Eu tava na Irlanda, então eu tinha uma visão do processo da cidadania que era férias, na minha cabeça. A pessoa vai pra Itália, fica dois meses, passa o dia inteiro na praia e depois vai embora com o passaporte italiano. Essa era a minha visão de quem não estava na Itália vivendo o processo diariamente. Cheguei na Itália e vem aquele balde de água fria que não é nada disso. Não é isso. Entendeu? O processo da cidadania não é férias. É, polícia federal às 5 horas da manhã, na fila no frio, no caramba. É difícil pra eu pegar um apontamento no comune. É difícil pra caramba. Entendeu? Fazer uma residência, você alugar uma casa. Jesus amado. Olha, eu cheguei aqui e tava tudo assim virado pro ar, tudo acontecendo, só problema, só imprevisto. E aí eu comecei a... eu fiquei muito mal aqui, né? Em 2021, então, desde janeiro até agosto de 2021 eu só passei perrengue. Só conheci pessoas muito complicadas dentro desse mundo da cidadania, né? Mas clientes não? Não, clientes não. Pessoas que trabalham com cidadania italiana aqui, que eu acabei conhecendo durante o tempo, porque aí você começa, né? Você entra no ramo e tal, conhece um, conhece o outro. Só que eu costumo dizer que a cidadania italiana tem um lado negro. Tem, né? E tem um lado negro. Muito complicado. Muito complicado. Entende? O lado negro da força. O lado negro ali do negócio, entendeu? Então, se você não vem preparado pra Itália, pra viver o processo da cidadania, você pode ter muito problema psicológico, emocional, que foi o que eu vivi. Eu não vim como cliente. Eu não vim pra fazer o meu processo. Mas todos os perrengues que as pessoas passam como clientes, como requerentes, como descendentes, eu passei do outro lado como assessora. Porque eu vivi um imprevisto atrás do outro. Era um comune que não queria fazer residência, era um comune que entrou pra investigação, porque uma outra pessoa que trabalhava naquele comune foi pega, dando propina na mão da oficial. Então, eram sete viaturas da polícia no comune e eu tinha acabado de chegar naquele comune com cinco clientes. A documentação dos meus clientes ficou presa porque comune investigado, ninguém entra e ninguém sai, né? Eles não querem saber quem é quem. E aí, olha, eu assim, ó, foi pela primeira vez que eu tive depressão aqui, depressão, eu tinha crise de ansiedade, eu tava sentada fazendo análise de documento e eu simplesmente fechava o computador, queria ir embora pra casa, não queria olhar mais nada. Porque foi muita coisa, entendeu? Foi muita coisa, tipo, uma atrás da outra. Tipo, cada dia era um problema, cada dia era um problema. E cliente, porque você tá lidando com a vida de outras pessoas. A vida, os sonhos e objetivos de outras pessoas. Cara, exato. Futuro, futuro. Tudo, porque quando alguém, né? Quando alguém contrata uma assessoria pra fazer o processo da Dania, aquela pessoa, ela tá investindo uma confiança em você. Além de dinheiro, tempo, né? E ela tá confiando em você, né? Quando você vai vender uma pizza, cara, eu vou comprar uma pizza boa. Não, eu não posso matar a pessoa com sei lá o que, né? Exatamente. Então, todo serviço, todo trabalho que é prestado, o cliente, ele espera, né? O sucesso. Ele espera um bom atendimento. Exato. E apesar de eu ter um ótimo relacionamento com todos os clientes, graças a Deus, eu tava vivendo um problema junto com eles, que ficou fora do meu alcance. Quando o Comune fechou, eu não sabia como resolver. Eu falei, gente, eu não sei como resolver. Eu não sei, eu não sei, eu não sei como resolver. Eu falava pra eles. Eu sentava com eles, eu chorava. E eles estavam aqui? Estavam na Itália. Ah, que coisa, né? A gente chorava junto. Eu só chorava. Eu não conseguia pensar em nada. Eu falei, meu Deus. E aí comecei, né? Aí começa a busca de casa, busca de Comune pra trabalhar e vai, pega trem, sobe e desce e cliente no ouvido. Mas quando vai começar meu processo? O que vai acontecer? E eu, cara, pelo amor de Deus. Eu lembro que assim, quando eu deitava pra dormir, eu botava meu telefone no modo avião. E eu falava, Deus. E viajava. Não, eu falava... Não, eu falava, gente, eu tô muito cansada. Foram porque foram oito meses, cara. Oito meses até eu conseguir encontrar um outro Comune, uma nova casa, resolver a questão desses clientes, começar outro. E aí eu entrei numa transição de finalizar a sociedade. E aí eu entendi, a cidadania entendeu? Aí eu comecei a entender a Itália. Como funciona o Comune? Como que é o processo? Burocracia. Burocracia demais, entendeu? Você quer fazer uma residência, cara, aluga a casa e registra contrato, partita IVA. Tudo, entendeu? Aí eu peguei toda essa experiência. Só que pela primeira vez, como eu disse, né? Na Irlanda e nos Estados Unidos, foi uma escura minha. Eu em nenhum momento pensei em desistir. Em nenhum momento, apesar de ter os questionamentos que você tem. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu nunca pensei em desistir. Vou embora, vou botar minhas coisas embora, não quero mais. Não. Na Itália eu pensei em desistir. E é o que acontece com muita gente, cara. Porque na época, quando eu cheguei aqui, eu também vinha esse pensamento. Que porra eu tô fazendo aqui, cara? A minha esposa chorava de noite. Tadinha. Entendeu? E sabe o que eu pensava, Cassia? Ela queria também vir ou... É, a decisão foi nossa em comum acordo, né? E aí eu me lembro que, pô, eu chegava em casa e a minha mulher tava chorando. Porque a documentação tava dando certo. Sim, é. E eu trabalhava já fazendo bico, de lavar prato. E, cara, ia lá dizendo, pô, eu quero voltar pro Brasil, eu quero voltar pro Brasil. Ela era psicóloga no Brasil. Trabalhava num colégio particular e tal. E a minha mentalidade é o seguinte, cara. Eu não volto pro Brasil mais fodido do que eu cheguei. Esse era o meu pensamento, entendeu? Eu não volto pro Brasil nessas coisas. Por isso que tá aqui até hoje. Tamo aí, ó. 13 anos. 13 anos. E, ó, pau nos cornes. Não conseguimos tá melhor do que quando nós chegamos, né? Nós não chegamos lá. Boa observação, Éder. Faz sentido. Aquele pensamento de ir embora vale até hoje? Não. Cara, hoje não. Hoje eu já mudei a minha mentalidade. E a minha mentalidade é outra, mas é... Por quê? Porque a gente realmente viu toda essa facilidade. Hoje tem documentação. Pode ir pro Brasil quando quer. Volta, tal. Tenho meus vínculos aqui na Itália. Então, não é que é fora de cogitação. Mas, no momento, eu não penso em voltar pro Brasil. Show de bola. Ursula, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, mais sobre a cidadania italiana. E também sobre a Perudine Assessoria. Beleza? Vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. Pausa, café. Show! Fala, rapaziada. Tamo de volta depois da nossa pausa marota. Mandar o recado aí, Éder. O recado é aquele de sempre, pessoal. Não deixem de socar o dedo nesse like. Ajuda muito a divulgar, chegar a mais pessoas. E também compartilhar com as pessoas que você sabe que vão gostar desse episódio. Muito importante e interessante também a questão de documentação que a gente tratou antes aqui. Não deixa também de ir lá no YouTube e se inscrever no canal. E também olhar pra gente, né? Lá no YouTube é mais legal. Você pode, né? O Spotify também, pessoal. Vocês podem ouvir por partes, né? E vocês podem ir igual o Jack Estripador. Vocês podem ir por partes. Nossa! Você pode ouvir. Você pode ouvir. Você pode ouvir no trabalho. Depois ir lá na casa. Enquanto tá fazendo os afazeiros, você ouve também. Tá, pessoal? Não deixem de ouvir. Dirigindo. Isso, dirigindo. É isso aí. Então, eu quero dar pra Ursula então um presente. A nossa cerveja, né? Nossa cerveja artesanal da Basejo. Obrigada, obrigada. E a Ursula também trouxe uma lembrança pra nós, que é uma placa de pizza. Né? E a torre torta de pizza. É. Os caras não tinham prumo na época, né? É verdade. Não tinha socador. A terra não foi bem socada. Obrigado, Ursula, pela lembrança e pelo presente. E aí, Ursula, vamos falar sobre cidadania italiana, assessoria, dificuldade brasileirada que acha que pode tudo. Vai. Vamos. Vamos falar agora um pouquinho da Itália, né? Saí da Dublin, Estados Unidos, agora vamos pra Itália. Então, aí eu hoje trabalho com cidadania italiana, passei os meus perrengues aí durante oito meses e esses perrengues, mais uma vez, tudo que a gente passa tem um motivo e a gente usa essa experiência no futuro. Então, tudo que eu passei, todos os perrengues que eu vivi aqui na Itália com cidadania italiana, hoje eu uso isso e preparo as pessoas pra fazerem o processo, né? Além de fazer assessoria, eu preparo também de forma psicológica. Então, a gente faz a consultoria, a Perugine, ela tem... A gente faz consultoria gratuita, né? Então, a gente faz aí 25, 30 consultorias por semana, de forma gratuita. Então, agenda lá no Instagram da Perugine. E a gente fala tudo pra pessoa o que ela precisa fazer, desde o início até o final. Então, como encontrar o italiano, fazer pesquisa genealógica. Faz gratuito. A consultoria, sim, né? A conversa. Então, a pessoa agenda, aí ela tem até uma hora com a gente que eu vou explicar tudo. Vai dar uma noção de quanto vai ser difícil. Depois, se ela quiser fazer sozinha, ela até faz. Porque eu ensino tudo, né? A Giovana, que é a consultora que trabalha comigo, a gente explica tudo pra pessoa. Então, ah, não tenho ideia como encontrar o italiano. Não tem problema. A gente vai te dizer o caminho das pedras. O que você faz, né? Então, falar com familiares, se você tem um sobrenome de ajuda, mas você não precisa ter sobrenome italiano pra fazer a cidadania italiana, que muita gente também acha isso, né? Qual é a maior dúvida da pessoa que tá assim, ó. A pessoa que cai de paraquedas. Eu quero a cidadania italiana. Qual é a maior dúvida dessas pessoas? Cara, essa questão do sobrenome é uma dúvida muito recorrente. Mas eu não tenho sobrenome italiano. Não precisa, tá? A cidadania italiana, ela é comprovada através da documentação. Então, a cidadania italiana é um direito de sangue, né? Hoje a lei é assim. Não sei se vai haver uma alteração. Espero que não. Esperamos que não depois, né? Da entrada da Meloni. Mas espero que não. Mas é um direito de sangue. Então, se você tem um italiano, seja ele trisavô, tetravô, não tem limite de geração. Então, é legal mencionar isso, porque as pessoas também ficam em dúvida. Não é cinco gerações? Não, não tem limite. O que tem limite é o tempo. Porque antes de 1861 não era Itália, não era reino. Então, o seu ascendente, o seu antenato, ele precisa ter falecido depois de 1861. Que quando já era Itália. Se ele faleceu antes, não era Itália ainda. Então, ele não era italiano. Então, não passa direito. Mas nem por via judicial, nada. Não, porque não era italiano. Ele era o quê? Ele era... Porque aqui era dividido em reinos. Então, não era Itália ainda, né? Então, não tinha esse direito. Não tinha nem a lei, talvez. Um estatuto, uma coisa assim. Antes de 1861, imagina. Faz tempo. Nem lembro. Não tinha. Eu também não me lembro. Não, nem onde é que eu tava, né? O que eu tava fazendo. Nem lembro. E aí, então assim, dicas legais sobre a cidadania italiana. Não tem limite de geração. Não precisa ter sobrenome italiano. Não precisa morar na Itália pra fazer o processo de cidadania, né? Na via judicial. A via administrativa, a pessoa tem que vir pra Itália. Então, ela tem que morar na Itália enquanto o processo acontece. Isso precisa frisar. Tem que morar. Que o povo vem pra cá, fica 10 dias e vai embora. Não pode. Passa o vítile, não tá. Passa o vítile, ou pior, passa o vítile, confirma a residência, a pessoa mete o pé. Não pode, porque é residência fictícia, é residência falsa. É crime. É crime. Ai, ai. E aí, o seu processo pode ser cancelado. Já cansei de ver gente me ligando. Legal. Ai, meu Deus, agora eu tô aqui na Irlanda porque um assessor disse que eu podia vir embora. O vítile passou de novo na casa. Eu não tava lá. Meu processo foi cancelado. Falei, tá certo. Tem que ter cancelado mesmo. Tu não tá morando lá. A lei diz que você tem que ser residente no comune, onde você tá fazendo o processo. Se você fica 10 dias e vai embora, você não é residente. E isso aí é o famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, como sempre, né? Ó, outro dia... Gente, é tanta história dentro dessa dona italiana. Outro dia um menino me parou e eu tava tendendo. Eu ia falar assim. Fala, fala umas cabulosas aí. Vou falar uma... É, porque assim... É... Tudo que eu passei, eu hoje sou muito... Eu falo pros meus clientes. Eu sou chata. Eu sou chata mesmo. Ah, eu não quero ficar na Itália. Eu não quero morar na Itália. Cara, tem que morar na Itália. A lei diz isso, né? Você tem que ser residente no comune enquanto o processo acontece. Não tem jeitinho, né? Não é jeitinho, cara. Pô, a cidadania italiana já é uma mãe. Que eu falo. Olha tudo que eu falei. Não precisa ter sobrenome. Você não precisa falar italiano. Você não precisa falar italiano, cara. Todo mundo pode ter morrido. Seu avô pode ter morrido. Ninguém precisa fazer o processo antes de você pra você fazer a tua cidadania. Então, assim, já é uma facilidade gigantesca. Pelo amor de Deus. Se você não consegue separar seis, sete meses da sua vida, que é um investimento eterno depois... Pra comer pasta e lasanha, né? Pô, entendeu? É complicado. Conta desse cara. Conta desse cara. Vou contar. Ele me parou e aí ele falou assim... Porque muita gente vem tirar dúvida, né? Ele falou, ó... Eu tô me programando pra ir pra Itália. E aí um amigo... Sempre assim, né? Um amigo, um primo, um irmão. Um amigo me disse que se eu molhar a mão do vigile, eu fico lá 20 dias e volto pra cá. Porque eu não quero ficar sem trabalhar. Ai, ai, ai. Aí eu olhei pra cara dele e falei... Você escutou o que você acabou de me falar? Se você molhar a mão do vigile... Então, assim, você já sabe que você tá fazendo alguma coisa errada. Porque, assim, uma coisa são as pessoas que caem em golpe. Que acontece muito também, né? A assessoria promete, venha pra Itália, lá lá lá, vai ser tudo maravilhoso, fique 20 dias. É uma coisa, né? E você caiu num golpe, beleza. É outra coisa. Agora, você saber que você tá indo fazer uma coisa errada, não pode reclamar depois. Não pode reclamar que a Itália é isso, que a Itália é aquilo. É, não pode reclamar, não pode. Nossa, o meu processo foi cancelado, eu paguei 4 mil pra assessoria e foi tudo jogado no lixo. Sim, você pesquisou o que você tava fazendo? Você entendeu o processo? Eu queria ver esse cara molhando a mão do vídeo. Exato. Como é que ele ia abordar o vídeo? Só se fosse assim. Tipo assim, eu vou pros Estados Unidos, né? Quero entrar lá na alfândega, não sei como é que fala lá, quero entrar lá. É só eu pagar uma propina pro cara me deixar entrar. É, eu vou entregar meu passaporte. Eu vou achar que é isso, cara. Tipo, vai lá, tira 50 dólares e fala, deixa eu entrar lá. Eu vou entregar meu passaporte com 100 dólares dentro. Ah, é, boa ideia, boa ideia. Será que isso não é um pouco de ignorância do cara que tá lá, de achar que as coisas são, tipo, no Brasil? Foi o que eu falei, assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que caem em golpe, acreditam em histórias e tal, promessas. Isso é muito complicado, é uma coisa que eu falo muito. Se entrar no Instagram, eu falo isso o tempo inteiro. Não acredite em promessa. Porque o assessor, o advogado, ele não pode te prometer nada. Ele tá intermediando o seu processo. Ele é um canal ali. Ele vai analisar a sua documentação pra ver se tá certinho, se precisa corrigir alguma coisa, se tá atualizada, né, a documentação é a parte mais importante do processo. Porque é o que prova ali o teu direito, né, dar o reconhecimento. Então, a assessoria, o advogado, a consultoria, eles estão intermediando. Então, como é que eu vou virar pra uma pessoa e vou dizer, ó, você vai vir pra Itália e você vai ficar três meses e seu processo acabou. Se eu tô falando isso, ou eu tô mentindo, ou eu tenho acordo com o Comune. Que também é crime. Então, assim... O assessor, ele não pode ter acordo com o Comune. Ele tem que ter ali a empresa dele que presta serviço. Exato. Nada de errado. Nada de errado em prestar serviço. Não, não tem problema. Seja ele um serviço de consultoria na pizza, na consultoria de como fazer um projeto, na consultoria de como fazer uma cidadania. Eu te faço um trabalho, tu me paga e eu te digo aqui e aqui, entendeu? Você vai chegar aqui, porque o trabalho da assessoria qual é, né, mais comum? A pessoa chega, ela já vai ter uma casa pra morar, porque tem que fazer a residência. Processo administrativo, falando administrativo. Tem que ter uma casa que a pessoa possa fazer a residência. Então, isso também é importante. Essa casa tá alugada no nome do assessor. Da empresa do assessor, no caso. Isso. A minha tá, né? Mas tem assessores que colocam a casa no nome do cliente. Tá. Então, depende da forma de trabalho. Exato. O importante é que a casa possa ser feita a residência naquela casa. Porque tem gente, ah, posso ficar no Airbnb? Porque o proprietário da casa tem que autorizar. Exatamente. Tem que ter um contrato. A casa pra que ele utiliza. Exatamente. Todos os meus contratos têm lá uma cláusula expressa dizendo o que eu vou fazer na casa. Que eu vou alugar pra outras pessoas pra fazer o processo da daninha. Então, o proprietário, ele sabe o que eu tô fazendo. Então, isso é muito importante. Você tem um trabalho muito claro, muito honesto. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Eu chego no comune, eu não invento no comune, ah, vou fazer o processo de um amigo meu. Que também tem isso, né? Tem assessor que fala pra fazer do amigo, do primo. Cara, eu fui no... Mas, porra, quantos primos esse cara tem? Exatamente. Pra você ter ideia, eu fui num comune uma vez. Eu levei um esporro sem... Eu não fiz nada. Sem dever. Eu fui ver se eu podia trabalhar lá. O cara me esculhambou. Um oficial de comune, assim, bem mais... Mais velho, assim. Nossa, ele falou... Porque se vocês chegam aqui e falam que vai fazer pro primo. E quantos primos vocês têm? Tipo, me esculhambou. Eu falei, não, mas eu não tô falando que eu vou fazer pra primo. Tô dizendo que é meu trabalho. Eu tenho uma empresa. Eu tenho um contrato, tipo, num... Né? Enfim, levei o esporro lá sem ter que levar, mas beleza. Isso é normal, né? Isso é normal. Levei lá a minha... Uma grosseria, né? Que tem aqui. Como dizem lá na minha cidade. Levei uma mijada. Levei uma mijada, exato. Sem perfeito lá. Porra, você... Isso é muito comum, né? Minha esposa foi fazer um exame esses dias. Levou um esporro das enfermeiras lá. Que, tipo, ela falou assim... Porra, eu só queria fazer um exame. Eu não fiz nada. Às vezes, né? São assim, tipo... E aí, essa comune... E aí, enfim... Essa foi mais uma das coisas que eu vivi aqui, né? Vivi tanta coisa, gente. Nossa, já visitei tanto comune, tanto proprietário. Então, assim... Alugar a casa é muito difícil. A questão da assessoria... Ela é boa, né? É indicada porque... Quando você chega na Itália, já tá tudo pronto. Você já tem a casa. Alguém vai te buscar no aeroporto. Bem, eu trabalho dessa forma, né? Eu não tenho filho. Eu não sou casada. Mas, tipo... Eu dedico a minha vida aos clientes. Então, quando eles chegam na Itália, eu vou, busco no aeroporto. Eles chegam em casa, já tá tudo preparado. Já tá com o Códice Fiscale agendado pra fazer. Que tem que fazer o Códice Fiscale, que é o CPF italiano, né? Depois a gente dá a entrada na residência. Então, já tá tudo agendado no Comune. O Comune me conhece. Documentação redonda. Pra mim, não tem essa. Ah, não quero retificar. Vai retificar porque... Cara, a documentação é a tua força no processo de cidadania, né? Se tem qualquer coisa errada, qualquer coisa... Isso pode ser questionado no Comune. Aí, imagina você tá na Itália, já... E tem que resolver um problema do documento. Daqui a dois meses, o oficial fala... Esse documento aqui tá errado. Não vou aceitar. Aí é complicado. Aí já era. Porque esquece seis meses de processo. Aí pode virar dez meses, um ano. Porque volta a documentação pro Brasil pra retificar. Ursula, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho direito à cidadania. Eu tô no Brasil, eu tenho direito à cidadania. É uma opção minha. Eu vim pra Itália e fazer ela a administrativa, ou eu posso fazer ela a judicial? Faça o judicial, por favor, por favor. Essa é a minha recomendação. O que custa mais? O administrativo é muito mais caro. É muito mais caro? Muito mais caro. Por quê? Com assessoria, né? Você vai pagar a assessoria. Você tem que comprar passagem. Você tem que ter o seguro, né? Porque você vai chegar aqui com noventa dias de turista. Então, pode acontecer alguma coisa. Você tem que ter seguro. Você tem que ter o dinheiro pra se manter na Itália. Porque durante o processo de cidadania você não trabalha. Você não fala italiano. E tudo custa em euro, né? Vezes cinco barra seis, né? Exatamente. Então, tudo que você colocar na ponta do lápis, você vai multiplicar por cinco, seis. Cara, a galera gasta muito dinheiro. Entendeu? E ainda tem o risco de sofrer um golpe. Imagina você se preparar todo, você mudar o Brasil. Tem gente que vende casa, vende carro, vende tudo. Cara, eu já vi tanta história, gente. Tanta história. A pessoa vem, veste tudo, chega na Itália. E, cara, mora numa casa com vinte pessoas. Eu já vi. Tipo, vinte pessoas em uma casa morando pra fazer processo de cidadania. Não pode. Cada casa tem um número máximo de pessoas. Uma outra perguntinha. Desculpa cortar, mas... Não pode me cortar, porque eu falo muito. Pode me cortar. Quanto tempo dura essa judicial? Porque tem uma fila enorme, pelo que eu sei, né? É, então, o que que acontece? O judicial, né? Então, vamos lá. Tem três tipos de reconhecimento da cidadania italiana. Um, via administrativa, que a gente já falou, que é o presencial, tem que morar aqui. Via consulado no Brasil, né? Só que os consulados não conseguem atender a demanda. Ah, tá. Aquela famosa filha de dez anos lá? Exatamente. Exatamente. São Paulo, por exemplo, a gente tá em 2023. O consulado de São Paulo tá chamando quem entrou em 2008 e 2009. Caramba. Cara, são quinze anos esperando. Exato. Então, a média aí de cinco a dez, doze anos de espera. Só que o que que acontece? Existe um decreto, né? Italiano, que diz que os consulados italianos têm até dois anos, setecentos e trinta dias, pra rever um processo de cidadania, de reconhecimento. Os consulados não conseguem atender esse prazo de dois anos, porque são milhões de descendentes. Então, a gente entra com uma ação judicial contra filas nos consulados, aqui na Itália. Ah, usando essa brecha da lei italiana. É, porque existe um decreto. Então, assim, se o consulado não consegue atender esse prazo, não é culpa do descendente. Eu não tenho culpa se você não tem gente, se você não tem braço. Você tá ferindo um direito meu. Eu tenho direito ao reconhecimento da minha cidadania. Em dois anos. Exato. E você não consegue atender, cara... Problema aí, tem o estado. Eu entro com um processo na Itália. E aí, são os processos judiciais contra fila no consulado. É por isso que eu ficava pensando, uma judicial. Uma judicial é uma coisa... Geralmente, judicial tem um problema envolvido, né? É, é. Você tá processando o ministério. É um problema com essa puta fila de quinze anos. Exatamente. Exato. Você tá processando o estado italiano, né? A parte ali na nação. Os requerentes são a parte e contra o estado. Tem como pedir indenização também? Olha, tem alguns casos que tem na sentença, né? O estado vem condenado aí em alguns casos. Teve a questão da grande naturalização. Eu ia perguntar. Então, assim, teve muito problema. Na verdade, o processo judicial, ele começou a ficar mais conhecido por conta da grande naturalização. Porque os comunes receberam a circular, né? Circular do Ministério do Interno falando pra parar todos os processos do ano de 1889. Umas coisas assim. E aí, eles pararam os processos administrativos. Então, tinha gente na Itália que teve o processo paralisado e não sabia quando ia voltar. E aí, teve a audiência em junho do ano passado. Ou seja, a circular, ela foi emitida em outubro de 2021. E junho de 2022 teve a audiência na Corte de Cassacione. Que é como se fosse o STF no Brasil, né? O Supremo. Que julgou e derrubou a tese da grande naturalização. Aí voltou, mas já tinha passado quanto, né? Porra, são oito meses. Você assim, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Derrubou, então, aquele bloqueio. Exato. E aí, voltaram os processos normais nos comunes. Só que no judicial, tava acontecendo normal. Quem foi que teve essa ideia? Por qual motivo? Da Gene? É. Então, isso já é uma tese antiga. Já tinha sido questionado, né? Porque a tese da Gene era o seguinte. O italiano que tinha chegado no Brasil antes de 15 de dezembro de 1889, ele teria se naturalizado automaticamente no Brasil. Brasileiro. Exato. Se ele não tivesse declarado expressamente que queria manter a cidadania dele italiana, ele teria perdido automaticamente. Só que isso é um absurdo. Porque como é que você perde sua cidadania? Sim, o pessoal na grande massa era analfabeto e era muito orgulhoso de ser italiano e fazem queijo e salame até hoje. Exatamente. Faz o quê? Queijo e salame até hoje. É, tipo, italiano até hoje. Come polenta todo dia. É, não tinha acesso à informação. Em 1890, cara, não tinha acesso à informação, não tinha acesso à televisão, jornal, nada. Aí você simplesmente perdeu sua cidadania. Tipo, não dá, né? E aí foi derrubada. Então a parada da grande naturalização foi essa aí, então. Sim, sim. Então a galera que tinha o italiano, então digamos que tinha o italiano antigo, ele chegou, sei lá, ele nasceu em 1870. Aí, por isso que a análise de documento é tão importante no processo da dania. Você tem que analisar toda a documentação para então poder orientar o cliente, o requerente, o que ele precisa fazer ali. Então, digamos que o italiano tinha nascido em 1870. Quando que ele chegou no Brasil? Aí começou, a gente tinha que tirar desembarque, fazer pesquisa para ver quando que o italiano tinha chegado no Brasil, lista de navio. Olha, foi uma loucura. A GN foi uma loucura. Graças a Deus acabou. Então, tinha que verificar quando que o italiano tinha chegado no Brasil, se era antes de 1889. Aí tem a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, que é emitida no site do Ministério da Justiça, é gratuita, sai na hora, né? Você tem que colocar ali todas as variações do nome, sobrenome do italiano. Então, isso também era um problema, porque a gente tem um documento oficial do Ministério da Justiça que comprovava que ele não tinha se naturalizado brasileiro. E mesmo assim, a gente tinha que emitir uma circular dizendo que houve a grande naturalização. Então, assim, foi um horror. Então, para quem trabalha com assessoria italiana, para quem está em processo de cidadania italiana, a queda da GN já foi... Graças a Deus, sim, foi ano passado, sim. Aí saiu a sentença, a sentença da corte saiu, salvo engano, agora não tem a data, acho que foi em agosto, setembro, logo depois das férias de agosto, saiu. Então, derrubando isso, dizendo justamente que é um direito, né? Da pessoa, direito fundamental, né? Da cidadania da pessoa. Da mesma forma, serve o certificado de não naturalização. Exato. Porque se ele foi, por exemplo, um político e na época requerisse que fosse brasileiro e não mais italiano, aí essa família perdeu a descendência. A descendência. O que é legal também falar sobre a naturalização é, o italiano, se ele se naturalizou antes do nascimento dos filhos, aí sim perderam o direito. Porque quando o filho nasceu, ele já era brasileiro, certo? Agora, digamos que você teve um filho que nasceu em 1900 e você se naturalizou em 1905. Você era italiano quando o seu filho nasceu. Então, ele é descendente de italiano, né? Então, isso é importante. É somente um jogo de carta, né? É somente um jogo de documentação. Exatamente. E sobre a parada da mulher de 1948? Ah, tá. É. Também é outra coisa, né? A galera confunde. Acha que se tem mulher na árvore, perdeu o direito. Você não perdeu o direito. Só que quando você tem uma mulher na linha de transmissão ali e o filho ou filha dela nasceu antes de 1948 o seu processo só pode ser feito via judicial, tá? Porque as mulheres aqui na Itália, elas só tiveram direitos civis depois de 1948, quando veio a Constituição. Quer dizer, antes de 1948, ela não passava cidadania pro próprio filho. Não tinha. Casou com um brasileiro, já era. Perdeu o direito. Então, quando tem uma mulher no meio da transição, né? Com filhos nascidos antes de 1948 o processo, ele é judicial. Exato. Não tem a opção. Legal, né? Poder ser feito, né? É. Não tem a opção de fazer no consulado ou via administrativa. Você não pode fazer aqui, né? Só pode ser judicial. Entendeu? Você não perdeu o direito. Sim, a galera tem muita dúvida. Às vezes o cara abandona, tá ligado? O processo porque não... Sim, tem uma mulher não tem... Muita gente fala, nossa, eu queria tanto fazer, mas eu tenho uma mulher. A minha mãe que me passa o direito, eu perdi o direito. Falei, não. Cara. Né? Então, assim, também legal, só explicar a questão da cidadania. Existem duas vias. A via paterna e a via materna. A via materna é esse caso da lei de 48, tá? Não é porque a minha mãe... O meu caso, por exemplo, era o meu avô italiano, aí vem a minha mãe e eu. O meu caso é via paterna. Porque existe uma mulher, só que a filha dela nasceu depois de 48. Então, a gente tá falando do processo via paterna. Que pode ser feito consulado, administrativo ou judicial contra filas no consulado. Então, a italiana era tua mãe, não teu pai. Era minha mãe. Ah, tá. Eu tinha entendido que era o contrário. Não, é. Não. A galera acha que era o meu pai. Não. O meu avô, pai da minha mãe, era o italiano. E essa é a via paterna, né? Ou quando só tem homem, então tem um trisavô, um bisavô, um avô e o meu pai. Via paterna. Tem uma mulher, mas o filho nasceu depois de 48. Via paterna. E a via materna, que é quando tem uma mulher e o filho nasceu antes de 48. Tá? Então, são duas vias. Legal explicar isso, é? Muito massa. Cara, não, é porque, com certeza, esse episódio ficou bem explicativo, assim, de tirar essas dúvidas. E lembrando também que as redes sociais da Úrsula e também da Perudine Consultoria vai ficar aqui na descrição do vídeo. Pra quem tiver dúvida, quiser seguir ela aí e tirar essas dúvidas, né? Até no privado ali. E agendar a consultoria. Ah, eu vou agendar, eu vou agendar, porque eu tô fazendo pra minha esposa, já tô cheio de dúvidas. Natália Piazza, que nasceu em 851, e Giovanni Batista, que nasceu em 68. Já vamos lá, já vamos lá. Não, porque eu tenho uma prima minha que ela tá fazendo o processo justamente judicial. Ela tá procurando a parte de documentação lá, que a gente já foi em Beluno buscar a documentação, pra fazer a parte, porque tem uma mulher... Tem desconto pro pessoal do podcast? Na transição. Claro que tem, oxe, com certeza, com certeza. Usa o cupom de desconto aí. Quem vier pela Vida Lá Fora também pode falar, que assistiu o episódio. Ah, legal, que legal. Não tem problema. A gente tem equipe que faz tudo, desde a pesquisa do italiano até o reconhecimento, né? Até aqui na Itália. Aqui é administrativo, é tudo comigo. O cliente vira meu filho mesmo. E o judicial, eu tenho advogados italianos que trabalham comigo, né? Pra gente fazer o processo. E qual é a importância de ter advogados italianos assessorando na parte de reconhecimento? No judicial, tem que ter um advogado italiano. Tem que ser italiano? Tem que ser um advogado inscrito na Itália, exatamente. Eu sou inscrita no Brasil, tô começando a fazer o processo também, pra depois me inscrever aqui como italiana, advogada italiana. Pra ser cidadã italiana. Sim, sim. E aí, mas hoje eu tenho advogados italianos que trabalham comigo, pra fazer o processo judicial, né? E aí, a questão do contra filas é uma opção pra não fazer a via administrativa. Então, exatamente. Vamos resaltar isso antes de ir pro finalera, que é muito mais importante e melhor pra quem tá lá no Brasil, antes de se desfazer dos bens, antes de mudar de vida e trazer família com filho pra cá, fazer o processo pela via judicial contra as filas abusivas dos consulados no Brasil. Porque não é um problema do cidadão, mas é um problema do consulado e do seu estado italiano. Se ele não é eficaz o suficiente pra dar conta da demanda que existe. Então, peguem uma assessoria que faz isso judicialmente, você vai se incomodar menos, vai economizar. Economizar demais, porque você pode pagar parcelado, você vai pagar só o valor dos honorários, e você pode colocar até 15, 20 familiares ali, todo mundo junto. Agrupado num processo só. E você divide todos esses custos. Incrível isso. O cara é muito mais barato. Só isso, só isso vale um milhão de compartilhamento. Mande nos grupos, aqueles grupos de caminhoneiros. E olha só, se você descobriu isso por aqui, a consultoria da Úrsula, as redes sociais dela vão estar aqui embaixo, vai lá e coloca assim, Úrsula, conheci você pelo podcast, a vida dela fala, 1% de desconto garantido. Não, vai ter desconto, com certeza. A gente te dá, a gente te dá. Chegou de bola. Não, foi assim, né? Você veja, foi mudada a vida da cidadania italiana. Caramba, mano. É verdade, é verdade. Até porque essa parte de documentação, essa parte burocrática do reconhecimento de cidadania, ele é complicado. Sim, você tem que ter alguém que conhece. E as dúvidas, cara, elas vão aparecer. Tem que desglamorizar. Exato. Desglamorizar a cidadania italiana. A cidadania italiana não é sérias, não são 20 dias, não pode molhar a mão do Vigile. Tem que colocar assim, ó, Úrsula, desglamorizando a cidadania. É, ah, gostei. Esse é o episódio da Úrsula. Gostei do slogan, é isso. Show de bola, Úrsula. E faça um judicial. Essa é a minha recomendação sobre a cidadania italiana. O judicial é muito mais seguro, vai ter um advogado, você acompanha o processo através de um aplicativo. Tem o aplicativo da Justiça Civile, da Justiça Civil. Então é super acessível, aberto, você vê ali a data da audiência, você vê o dia que foi protocolado o teu processo, você vê o nome do juiz, que vai julgar a ação. Né, então... Não vai querer molhar a mão do juiz, né? Não, entendeu? Vamos parar de querer molhar a mão do juiz. Não vai querer matar um porco e mandar pro juiz, né? Não vai querer matar um porco. Tá ligado aquela história? Não vai querer matar um porco. Eu lembro, eu lembro. O cara falou assim, eu vou ganhar essa batalha entre dois fazendeiros, né? E o fazendeiro de lá falou assim, dúvida, o cara é milionário, o cara aqui era pobre, né? É uma canção lá de moda de viola. E ele falou assim, que no final o pequeno fazendeiro ganhou. E ele falou assim, mas como é que você fez pra ganhar? Ele falou, eu mandei um porco pro juiz. Ele falou, duvido que você fez isso com o juiz. Ele falou assim, eu mandei o porco no nome do outro fazendeiro. Boa ideia, boa ideia. Olha a estratégia. Esperto, boa, boa. Eu lembrei da piada, mas nem sabia do que que era, né? Olha a estratégia. Cara, moda de viola por essa. É uma moda de viola, é uma história antiga essa. Mas é, ué. Mandei porco pra Itália. Ferrou o outro, ferrou o outro. Esperto, esperto. Quanto dura, né? Então, a média, né? A gente dá uma média, mais uma vez, ninguém pode prometer prazo, porque depende do tribunal, depende do comune. A gente dá uma média aí de um ano a dois anos, tá? Houve uma alteração na lei também, do processo civil na Itália, que entrou em vigor em junho do ano passado. Antes, todos os processos eram julgados no tribunal de Roma. Então, sobrecarregou o tribunal de Roma, né? Tava indo pra dois, três, quatro anos um processo. E aí, em junho do ano passado, teve a alteração na lei, que houve a descentralização do tribunal de Roma. Então, hoje a gente tem 26 tribunais competentes na Itália pra julgarem as ações. Então, hoje, depende de onde o seu antenato nasceu. Se ele nasceu, por exemplo, em Pisa, vai ser o tribunal de Firenze competente pra julgar, tá? Então, isso também é um ponto super positivo hoje na cidadania judicial. Eu tenho processos que a audiência foi agendada seis meses depois do protocolo. Então, assim, é possível que acabe antes de um ano. Uma coisa, assim, como é um processo judicial, a eficácia do advogado entra em jogo também, não? Porque você demorar uma semaninha a mais pra levar um documento, você não ter tanto acesso, talvez, né, ou você mesmo tá sobrecarregada com tantos processos, assim, via judicial. Quanto que isso pode influenciar na tempística, no tempo de espera? Você acha que tem esse problema? Pode acontecer? Ou com você não acontece? Como é que é pra você? Eu sou terrível. Eu trabalho 24 horas. Então, assim, o que depende de mim, né, porque isso que é importante também frisar, o que depende da assessoria do advogado, a gente faz o mais breve possível. Agora, o resto, a sentença, depende do juiz, a data da audiência depende do tribunal, do juiz ali, da disponibilidade dele de agendar. Depois, quando sai a sentença, tem que esperar o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso naquela sentença, são 60 dias. Aí, essa sentença vai pro comune, pro comune fazer as transcrições, que são as certidões italianas de cada requerente. Ui, que bom! Nossa! Então, essa parte é fora do nosso controle. Se tiver mais parentes envolvidos, provavelmente vai demorar um pouco mais. porque imagina, se você tem 10 pessoas em um processo, são no mínimo 10 certidões. Quem for casado tem que fazer também a transcrição do casamento. Quem tem filho, transcrição do filho. Isso é importante também, né, ter essa noção. menores de 16 anos de idade não pagam. Então, também é um outro ponto legal do judicial. Tem 5 crianças aí, 10 crianças, coloca lá. Você vai mudar a vida dessas crianças. Nossa, imagina, com 5 anos de idade esse exadão italiano ficar se preocupando com isso depois. Ficou bom, né? Pô, é um apresentar. Brigadão aí pelas explicações. Vamos pedir então a dica dela e daí vamos pro final. Com certeza. A dica que a gente pede, mas antes de pedir a dica, tem que saber o que tu mais gosta e o que tu menos gosta na Itália. Dá-lhe pau. O que eu mais gosto, assim, o que eu mais gosto, eu acho que é a questão da cidadania, porque é a facilidade que as pessoas têm de, é uma facilidade de ter o reconhecimento da cidadania italiana, porque a cidadania italiana, ela te abre portas, né? Então, assim, a cidadania portuguesa tem as dificuldades dela, a cidadania alemã tem que falar alemão, a Itália não tem isso. Então, o fato da Itália dar esse presente, essa oportunidade, né? De você poder sair do Brasil de uma forma segura, sem visto, barará, eu gosto muito disso, tá? Apesar, e também da Itália em si, né? A Itália é linda, a Itália é maravilhosa, tem de tudo. A gente tava conversando um pouco antes, então tem praia, tem montanha, é um país que tem tudo, comida maravilhosa, a cultura da Itália, a história da Itália, é maravilhosa, tipo, cara, aconteceu muita coisa aqui, né? Então, o país, a Itália em si, eu sou muito grata. E aquilo que tu não gosta, não te agrada tanto? Burocracia não vale. Não vale, né? Não, não vale. Deus. O que eu não gosto... Da chuva do tempo, você tava falando, né? É, pode ser, o inverno aqui é bem pesado, né? Bem deprimente, né? Tá bom, então é isso, o inverno, quatro horas da tarde, já tá de noite, isso é fogo. Isso é complicado. Mas? Então, beleza. É isso aí que ela não gosta. Ela chegou aqui, hoje tá meio cinzenta, tá meio chuvoso. Chuvendo pra caramba. Ela falou, Dublin é assim, ó. Dublin é assim, ó. Cinza e chuva o tempo inteiro. Não, isso dá uma depressãozinha, né? Dá, dá, dá. Não, não, não. Show de bola. E diz pra gente aí, assim, ó, a dica pra quem tá lá no Brasil, pensando em sair de lá, não sabe por onde começar, não sabe nem como pensar em, né? Se tem ou não tem cidadania italiana, ou é o direito à cidadania italiana. Qual que é a dica que você pode dar pra essa pessoa? Agende a consultoria gratuita com a Perugine Consultoria, que é gratuita. Então você não tem que pagar nada. momento jabá. De graça, de graça até a injeção na testa. E eu vou fazer. Pode agendar. E assim, são quinze anos, né? São quinze anos pra ter, né? O quê? Essa avaliação grátis aí. Uma fila de espera. Não, você tem uma fila de espera de quinze anos. Não, o que é isso? Não, nem pensar, nem pensar. Não, não, não. É brincadeira. Se não tiver agendamento, a gente dá um jeito, a gente encaixa também, isso aí. Não, não, legal, legal. A gente trabalha, mano, a Giovana, que é a consultora, que eu tenho gratidão demais. O Frank, que trabalha comigo também, que é o gerente. Eu tenho uma equipe hoje, graças a Deus, super preparada, disponível. Eu bato muito na tecla do atendimento ao cliente. Eu sou muito chata. Eu respondo o cliente sábado, respondo o cliente dez horas da noite. Não tem essa, entendeu? Então, a pessoa tá confiando em você, ela tá investindo um dinheiro em você. O mínimo que eu posso fazer é dar total assistência aos meus clientes. Legal. Show. Muito obrigada. E a dica é essa. Agendar coisa gratis. Agendar, mas eu também posso dar uma dica fora da estadunidinha italiana. Claro. Que foi o que eu falei lá no início, né? Quando você pensar em sair do Brasil, não fique pensando, é fácil arrumar emprego? É fácil arrumar casa? Eu vou ficar rico? Eu vou não sei o quê? Cara, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é, eu estou disposto a passar pelo processo? Eu estou disposto a encarar as dificuldades que eu vou enfrentar, porque elas vão existir, como em qualquer mudança, como em qualquer início na vida, você vai ter dificuldade. Então, não pense, ah, eu vou chegar lá, eu vou ficar rico, eu vou tirar foto com o meu casaco gigante na neve. Gente, tem muita coisa por trás disso. Então, né, saia do Brasil, mas saia com essa cabeça, que você vai estar recomeçando, você vai estar renascendo. humildade, porque você não sabe o dia de amanhã, faça conexões, networking, e eu acho que essa é um pouquinho aí da receita para sair do Brasil. Que legal, muito bom. Edgar Taironi, manda do recado. Gostaria de agradecer a disponibilidade, as informações, o profissionalismo também, se percebe que você faz isso com paixão, o teu trabalho, e, nossa, obrigado por compartilhar a tua história também, bastante interessante, e é isso aí, muito obrigado mesmo. É de bom, nos vemos na consultoria gratuita. Sim, sim, sim. Não, não, eu queria agradecer a Úrsula, até por apresentar para o pessoal do Brasil essa facilidade pela via judicial, porque judicial até então parecia um bicho de sete cabeças, um problema muito grande, e vou atrás de me incomodar com o juiz, eu mesmo, eu mesmo, eu pensava, nossa, sabe, não é que eu trabalho com cidadania, mas eu pensava, pô, administrativo judicial, eu pensava, é, coisa para nem me meter, tipo assim, para não me incomodar, para não me incomodar, mas, pô, mas sabendo dessas facilidades, pô, a gente consegue dar uma indicação, pô, a gente indica a fazer judicial, por isso, por isso, por isso, por isso. Tu continua aí ganhando teu dinheirinho, daqui dois anos sai tua cidadania, tu vem para cá, é isso aí, patrão, né? É isso aí, show de bola. Já passa direto na imigração, vem na imigração, só na maquininha. Já passa se abanando, né? É. Show de bola. Uxa, quero agradecer de coração a tua disponibilidade, o bate-papo e, né, de sair lá de Pisa, né, para vir aqui bater esse papo. É uma pernada, né? É uma pernada? Três horinhas, três horinhas. É, show de bola. Tá bom. E esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, beijão no coração e até o próximo. Valeu. Se inscreve. Se inscreve no canal, né, é verdade. Obrigada. Valeu, Natalina. Rá, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma